Ah, ah, ah Assim, ó Cheguei apiando, Agri Cê vai trabalhar, mano Vai matar, eu vou morrer! Vai matar, eu vou morrer! Vai morrer, eu vou matar! Vou, 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 vou! Vou, vou... Demorou 45 segundos, quem começa é Camus, é mão pro alto, cadê? É mão pro alto, cadê? É mão pro alto, cadê? E a energia, cadê? Oh, 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 oh Sou guerreiro e nunca vou desistir, sempre vou lutar nessa caminhada E vou deixar gente do teu tipo de boca fechada, até porque eu sei que cê nunca prosseguiu E para você só o direito do psiu, então agora você vai ficar silêncio Até porque cê vai perceber que pra você ficou tenso, e você vai ficar traumatizado Porque eu vou fazendo rap sempre bem elaborado, é isso aí, meu rap não tem mancada Por isso que esse cara pensa que está com tudo, mas não tá com nada, essa aqui é a parada Deixi os poeiros abertos, mas vejo a boca desse cara, então não quero que você fala mais nada Até porque eu sei que cê não representa essa parada, e se você representa, hoje eu te paro Porque eu sou um sinal vermelho, aquele que é o intervalo, então Essa é a tentativa de tentar me jogar pra cima, por isso que aqui na rima eu tô tentando jogar o jogo Mas não entendo, eu não quero que você desista, eu quero que você continue em play ou te ganhar de novo Por favor, então fica na sua, porque cê sabe que é que câmos na rima te aniquila Porque você é sim meu aliado, mas vai sair traumatizado, acha que é soldado, vai sair ferido Mas cê entende, não assimila, porque corre perigo, vai sair traumatizado com os gorila Cê sabe mano, porque cê chegou no quase, você não viu, não é referência e não saca aqui dessa frase Porque cê sabe que é assim, é soldado, mas bate continência, é combatente aqui pra mim Cê sabe que é assim, mano, porque faz sentido, você não grita nada, só grita sentido Então por favor, vai sair ressentido, porque mano, cê sabe, eu não tô me sentindo Mas tô me encontrando, eu tô me procurando, não tô sentindo nada, não, sou frio esvaziando Mas cê sabe que assim, tô me congelando, sub zero, abaixo de zero, tô me operando Tipo, cê sabe, eu não preciso ser médico, seu estado é trágico, porque seu rap aqui é médio Mas não é médio, eu sou o Xavier, tipo na medieval, mas com minha fé Sabe que é assim, mas não é o meu instinto, mano, porque eu não quero ser medieval, nem precipitivo Mas mesmo assim, no psicoativo, porque a sociedade aqui, vários são primitivos Mas eu quero desprender a mente, porque cê sabe, mano, não sou melhor, pior, eu sou diferente Cê sabe que assim, então fica na sua, Black, ele disse, eu sou a voz da rua Porque cê quer aprender, então ele me se espelha, abre os poeiros, não fecha minha boca, eu represento ele Porque sabe que assim, não precisa gritar vibe, mano, só volta pra mim 40 segundos, direto de resposta, eu desse soldado Dá pra ver que você é diferente Até porque no rap você nunca é competente Uma coisa eu quero te explicar, se é diferente Cê empurra, soldado dá a mão pra julgar Então é por isso que você é diferente Só que você nunca consegue ir para frente Por isso, meu amigo, você já era É por isso que cê não representa essa nova era Da tédio Sua rima nunca é remédio Se se dura, remédio é o rap porque ele cura Mas só que você não tem a cura Sua ideia não é matura Cê tem que melhorar a sua classe, a sua postura Mas só que você gosta de querer zoar Falar que soldado é rima clichê Pra superar, mas cê nunca me supera Não vê que não tem Não adianta você vir querer bancar um Superman Como ninguém se manifestou Mano Feijão vai perguntar Quem terminou foi a minha esquerda, MC Soldado Quem acha que MC Soldado é verecedor de pra próxima fase Faz barulho Quem acha que Camus é verecedor de pra próxima fase Faz barulho Jurados Um, dois, três Três votos pra Camus Vamos na próxima fase Tchau 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 Tchau